Dorival, no São Paulo, perdeu 18 dos 19 jogos fora de casa. Como vai fazer na seleção que a Copa é sempre fora de casa? Tô indo pro Rio, paga um rodízio da Parmê pra mim? Pô, aí você falou a linguagem, né? Porra, parmesada? É comigo mesmo. Eu vou me consultar com a mágica daqui a três horas pra ver se eu tô liberado. Tô liberado hoje, já vou cabecear... Não posso, não posso, tô de dieta. Tenho que trabalhar o não posso, a regra do não posso. Mas a gente abre uma exceção pra parmer. Um centroavante que raramente tem duas oportunidades na sequência, ele criou. Devo falar que um centroavante que tem duas oportunidades, raramente perde. Só que aí ele lembrou do atual momento e mudou a frase. Que raramente tem duas oportunidades na sequência, ele criou. Pediu a bola, se movimentou. Todo remédio para doido é um outro doido. Aqui ele tomou o remédio que precisava. O cara é malucão, filho. O cara é malucão, filho. Ei, isso! Iaaaaaah! 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 O que é essa, doidão? Qual tamanho dá lá pra decante? Porra, meu irmão! Ei, senhor, pode estacinar aí não, viu? Pode estacinar tudo mais? Pô, esse vídeo é... Tem um vídeo desse nos Estados Unidos. Pô, o maluco tá com o carro todo fodido. Ué, esse é criado de palhaço? Ih, caralho, moleque! Ha, ha, que isso, cara? O cara apoiou o bracinho no capô! Fui nos blocos hoje e descobri que sou velho. É, rapazão, tudo é respeito aí a quem vai no bloco, maneiro, né? Mas... Mas é... Maneiro, vai lá, galera. Essa... Essa é tipo um... Pô, mano, do caralho, vou fazer uma propaganda aqui na minha live de uma loja gringa da puta que pariu, né? Juro, mano, tem umas camisas dessa marca, moleque, que é a maior onda. Tipo assim, pra quem é maconheiro deve ser os caralho. Tipo assim, ó, umas camisas assim, tá vendo? Olha lá. Iaaaaaah! Que isso, cara? Caralho! Olha o homem! Olha o homem! Olha o homem! Olha o homem que ele vem! Que isso, mano? Gênio! Caralho! Hand drive. Opa! Já tem uma funcionalidade aqui que é o famoso pênis. Tênis. Dá mais de 100 aplicações, a gente usa mais ou menos uma meia grama, espalha na mão, vai secar em 30, 40 segundos, mas o homem vai ficar um pouquinho branca, isso dá aderência e repele a areia e a água. Ó, como a mão vai ficando mais branca, conseguem ver? Ele faz uma película, como se tivesse com uma luva na mão. E aí a mágica acontece. A mão fica seca. E mesmo com a mão molhada, eu vou colocar a mão na areia. Sem areia. Foda! Não serve pra nada, mas é foda demais isso, cara. Caralho, cara! Bagulho, porra! Saiu de que porra é essa pra esse malucão gênio? Não, agora, pô, esquece. Isso aqui é sacanagem. O maluco pega areia assim e fala, sem areia. Pô, meu irmão, tem que comprar na hora. Sem areia. Sou atleta de escalada. Ainda não tinha ouvido falar desse produto específico. Não sei se é igual, mas faz muita diferença no desempenho. Tu é atleta de escalada mesmo, cara? Teu nome é Xamanzin... Calma, que o cara tá de pau buro pra cara. Tá ligado, irmão? O maluco galudão pra car... Coito pra f... Ele esquece da seta. Ele esquece da porra toda. Ele só quer meter, mano. Foda-se. Tá perdoado, irmão. Tá perdoado. Tá perdoado. Cara, mas f... Ele fica junto, hein? Grande! Grande resposta, velho. Pô, moleque, lá do lado do esporte interativo, lá no Portuga, tinha um motel, né? E aí a gente, porra, almoçava lá, jantava lá, matava trabalho lá. E às vezes, muitas vezes, né? O dia inteiro, entrava a gente no motel, pô. Só que tipo assim... Moleque, entrava a gente no motel uma da tarde. Entrava a gente no motel duas da tarde, de carro, né? Moleque, a gente só ficava tipo assim... Caralho! Cara, qual que é a disposição do maluco de f... Tipo, numa quarta-feira de tarde, tá ligado? O maluco tá muito por sexo, pô. Matava trabalho no motel? Não, não. Matava trabalho no Portuga, né? E almoçava no Portuga também. Mano, juro, tô até cá. Eu vi esse vídeo já várias vezes pra ver se não era montagem, moleque. E se não ganha, se não tem mais. Cara, esse cara é muito foda. Primeiro tu fala mal do meu Figueira. E agora do meu quarterback, Sérgio Caseto. Corra, putz. Tu é torcedor do Figueirense e do 49ers? Aí complicou pro teu lado. 3,39, o miojo tradicional. O nome de miojo mesmo, tradicionalzão. Eu gosto. 3,99, o miojo talharinho. A água também parece água de vaso sanitário de banheiro público. Porém, o macarrão já tem uma certa malemolência a mais do que os baratinhos. E não tem jeito, né? Nissim sempre... Cara, esse maluco é pica, tá? Tem que dar essa moral porque ele tá diferenciando os miojos, pô. Surreal, ele tá diferenciando... Pô, ele tá tentando encontrar diferença nos miojos. Esse Nissim de carne também esquece. Ele não tem comparação com os mais baratos. Inúmeras vezes melhor. A massa dele não fica com aquela colância na boca. Ele já tá na disposição pura de comer esse meu hoje inteiro, tá? Olha como é que ele rodou a brincadeira. Sabe, fica... Hum... Que gostosinho. Na verdade é essa. É gostosinho pra caralho, pô. Ele quase se entregou aqui, pô. É gostosinho. É gostosinho. Não tem jeito, pô. Meu pai veio aqui em casa. Eu fechei a live, né? Eu não trabalho mais. Mas quando eu trabalho, eu trabalho até tarde, né? Aí fechei a live, aí fiquei, porra... Aí pedi um bagulho pra comer, enfim, sabe? Fui dormir oito da manhã. Aí fui dormir às oito da manhã. Meus pais vieram aqui em casa. É que meu pai chegou aqui em casa, subiu no meu quarto, puxou meu pé, pô. Meu pai me acordou puxando meu pé. Não é que eu tomei um susto. É que pariu. Eu levantei, eu falei, caralho, que porra é essa, pô? Aí ele... Olha quem chegou, olha quem chegou. Aí... Vamos tomar café? Vamos tomar café? Aí eu falei, caralho, já tomei café, mas pra mim não tem problema. Que eu consigo tomar dois cafés da manhã. Eu falei, caralho, cara. Você vai me acordar puxando meu pé? Que porra é essa, cara? Puta susto do caralho. Ele, não, não, não. Cara, o meu... Qual é o... O... Pianani? Meu pai viajou agora pra... Gramado. Aí eu falei com meu pai. Eu falei, pai... Uma questão de... Porra, é foda, né? Fiquei um pouco paranoico, né? Com a vida, né? Falei, pai, não fica falando que você é pai do Casimiro. Pô, faz tua viagem, cara. Curte tua viagem. Porra. Aí ele... Não, tá maluco, rapaz. Eu não falo mais isso, não, cara. Eu não falo mais essa porra pra ninguém, não, cara. Hoje em dia eu não falo... Porque, tipo assim, sabe qual é a parada? Eu já falei isso. Que meu pai chegava no mercado... Tá vendo o YouTube aí? A menina tava no celular. Aí meu pai falava pra caixa. Tá no YouTube? Aí a menina... Ah, tô, tipo... Caralho, o que que esse cara... O que que esse senhor quer comigo? Gosta de YouTube? Gosta de YouTube? Aí a menina... Sim. Então você conhece meu filho. Então você conhece meu filho. Aí a menina ficava em silêncio. Porque ela não queria dar sequência ao assunto. Era essas porra, tá ligado? Daí ele falava... Procura aí, Casimiro. Aí a menina... Por que o Casimiro? Ai, pô, eu gosto dele. Aí eu falei... Pai, para com essa porra, cara. Tô falando pra todo mundo, caralho. Beleza. Moleque, aí minha mãe me manda as fotos da viagem deles. O meu pai me vai com uma camisa do Vasco... Com um patrocínio imenso... Escrito Cazé TV. E atrás o nome Casimiro, tá ligado? Puta que pariu. E todas as camisas que ele anda da Cazé TV. A do time da Cazé TV. A do Vasco, o logo da Cazé TV. Ou seja, os caras vão falar... Esse velho é maluco, porra. Ou esse velho é parente do Casimiro, tá ligado? O Romário, quando ele vai falar do Ronaldo, ele fala assim... O Ronaldo é pica de cachorro. O maluco é uma pica, filho. Porra, pica de anta. Porra, o maluco é uma pica, velho. Você tá segurando que é cobre, velho. Uma carinha aí, você endure e você come. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Que isso, garoto. Doamos aqui, ó. Cazé, fala pra Larissa voltar comigo. Nós ainda vamos nós casar. O PS, eu não errei e fui Chico. Foi por esfriar. Mas agora papai vai voltar igual tocha humana. Não tem jeito. Larissa, eu te amo, caralho. Filha da puta. Paizão, eu já falei. Eu não falo mais pra voltar pra fulano, pra pedir desculpa, o caralho. Eu não sei o que você fez. E eu não quero saber também. Eu não quero saber a parte dela. Então, foi mal, eu não vou falar, tá bom? O momento do... O momento em que a comida enfrenta o seu maior vilão, tá ligado? Um pouco, meio de colher também é outro patamar, viu? Como se todos voltaram a ser criança? Desculpa, uma Ferrari, né? Sempre que ela vê uma na rua, não, hein? Você tá maluco, ô matrão. Olha lá, né? Olha. Tá baixinho, rapaziada. Olha lá, do lado Uno. Uno parece uma caminhonete. Quem que ganha? Olha lá, do lado Uno. Olha o Uno, caralho. Olha o Uno. Olha o Uno, caralho. O Uno já tá tirando onda, já. Vai te marcha, filho. Caralho. Então, não peidou. Não peidou, filho. Não peidou. Porra, o salto é... Ei, será que o Uno ganha da Ferrari? Pro funcionário, pro motorista. É da motorista? Dica para fazer o exame de fezes. Quando eu estava com suspeita de intolerância à lactose, tive que... Num pote. Eu acho que esse foi o bagulho mais nojento que eu vi na minha vida. Vai tomar no... Eeeeeeeeee! Tchau! 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 Tchau!